Chuchuquinha O bonde das chuchuquinha, soca, tuca no talento E o bonde das moradinhas só termina 100% então Ciranda, 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 cirandinha Ciranda, 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 na melô da princesinha Na melô da princesinha Na melô da princesinha O bonde das chuchuquinha, com bandidas danadinhas Se encontraram na pracinha pra brincar de cirandinha Ciranda, 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 cirandinha Ciranda, 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 catuca, chuchuquinha O bonde das chuchuquinha, soca, tuca no talento E o bonde das moradinhas só termina 100% então Ciranda, 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 cirandinha Ciranda, 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 na melô da princesinha Na melô da princesinha Na melô da princesinha Ciranda, 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 ciranda Obrigado.